Não há nada mais frustrante do que sentar numa mesa de Commander pra se divertir e jogar com aquele seu amiguinho ou até às vezes com uma pessoa que você nem conhece, que simplesmente quer acabar com o jogo de todo mundo ou não deixar ninguém jogar ou simplesmente tornar a nossa vida miserável. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui, porque nós precisamos conversar sobre Power Level de Commander e como avaliar o nosso Commander. Antes de mais nada, vamos entender o que é Power Level. O próprio nome, a tradução diz, é o nível de poder. Qual é o nível de poder do seu comandante? E quando a gente pensa sobre Power Level de Commander pra poder analisar o poder dele, normalmente a gente pensa em eficácia e consistência. O quão rápido o seu Commander consegue desenvolver o jogo e o quão rápido ele consegue ganhar uma mesa de Commander. Aí você vai me perguntar, mas Thiago, por que é importante eu saber qual é o Power Level do meu Commander? Eu vou te falar, muito simples, porque novamente, não há nada mais chato do que você pegar o seu Commander achando que vai se divertir, seu Commander ali de nível 5, e aí senta aquele teu amigo com o Commander de nível 8, 9 na mesa e ele simplesmente estraga toda a sua experiência de jogar Commander. Não há nada mais chato do que isso. Então é muito importante a gente saber qual é o nível, mais ou menos, do nosso Commander pra gente poder ter uma mesa equilibrada. Quando a gente joga com os nossos amigos, às vezes é fácil a gente saber, a gente conhece. Pô, eu tenho meu amigo Rafa que ele adora jogar de azul, então eu sei que a maioria dos decks dele são mau caráteres, são bem montados e vai ser bem difícil ganhar, então eu vou precisar ir com decks preparados. Ah, mas eu tenho minha amiga Carol, ela gosta muito de decks tribais, ela gosta muito de decks temáticos, ela não se importa muito com a base de mana, com a curva de mana, o que ela quer mesmo é fazer um monte de criatura, o que ela quer mesmo é dar um monte de dano, então são duas pessoas totalmente diferentes. Às vezes eu tenho um deck que vai ser muito bom jogando contra o Rafa, mas esse mesmo deck não vai ser legal de jogar contra a Carol. Então, por isso que é importante. Fora que, quando você sai do teu playgroup, quando você vai jogar com pessoas novas, você não conhece as pessoas, você não conhece os commanders dela. E aí, vem a primeira grande dica desse vídeo, não é sobre o power level dos cards. Às vezes você pode pegar um amiguinho ali que você tá jogando pela primeira vez, o cara faz uma mana crypt no primeiro turno, e você fica assim, ferrou, o deck desse cara é competitivo, eu perdi. Mas, ele pode simplesmente ter aquela carta porque ele, sei lá, abriu no booster, botou no commander, e o commander dele é mó groselha. Só tem aquela carta porque ele abriu no booster e resolveu botar no commander. Às vezes o seu commander que não tem carta, nenhuma carta tão cara quanto aquela, às vezes é muito melhor do que o dele. Então, a primeira dica é essa, não se leve apenas pelos cards individualmente. E pra isso, pra gente poder analisar o power level dos commanders, eu vou usar um sistema de graduação, que eu já vi muita gente usando e eu acho ele bem ok. É um sistema que vai de 1 a 10, a nota de 1 a 10, onde 1 e 2 são os decks mais groselhas do mundo, e a nota 9 e 10 são decks competitivos. Pra efeito desse vídeo, galera, eu não vou falar sobre decks competitivos. Por quê? Vamos lá. Aí é uma visão minha, uma opinião, tá? É algo bem pessoal. Eu não gosto de commander competitivo. Pra mim, competição é uma coisa onde você coloca ganhar sobre todas as outras coisas. E pra mim, isso vai totalmente contra o conceito do commander, que é você sentar e se divertir. Commander, na minha visão, ele é muito mais próximo de um board game, onde você senta com seus amigos no final de semana pra, sei lá, comer, beber e jogar conversa fiada fora, do que um FNM, onde você leva seu deck e você quer vencer. Você paga uma entrada pra loja e você quer vencer pra ganhar seus créditos, enfim, pra ganhar premiação, etc e tal. Isso é a minha visão. Então, quando a gente fala sobre commanders 9 e 10, nós estamos falando sobre commanders competitivos. São commanders que são montados para vencer 99% das vezes, para fazer o seu plano de jogo sempre a mesma coisa, que dificilmente você vai conseguir vencer se você for com um deck nada a ver, tá ligado? Então, basicamente é isso. Não vamos falar sobre esses commanders. Então, vamos ver aqui. Se você tem esse commander, se você tem commander competitivo, você já sabe que o nível do seu commander é 9 e 10. Tiago, meu commander é competitivo. Qual o nível do meu commander? 9 e 10. Só jogue contra as pessoas com commander competitivo 9 e 10. Beleza? Ai, Tiago, mas eu tenho um deck que tem combo e o meu combo é muito legal. Tá, mas em que turno você comba? Com qual facilidade você comba? Quantos jogos você costuma ganhar com esse seu deck? Tá vendo? Não é porque você tem combo no deck que o commander é competitivo. Então, vamos ver agora quais são os níveis de commanders e como avaliar o seu commander. O primeiro nível é o que eu chamo de groselha, galhofa, enfim, farofa. É aquele commander de nível 1 e 2, onde você não monta o deck com o objetivo de ter uma estratégia, nem com o objetivo de ganhar o jogo, com o objetivo nenhum. É simplesmente você pensar assim, hum, quero montar um deck de carametra. Você pegou todas as cartas brancas e verdes que você tem e montou o deck. Hum, quero montar o deck da Magali Villeneuve. Então, eu só vou colocar o deck Arte da Magali Villeneuve. Tá, Thiago, como é que você ganha? Não sei. Thiago, qual a consistência, qual a curva de mana aos terrenos? Sei lá. Eu vou botar todas as Artes da Magali Villeneuve e é isso que importa. Esses são decks de nível 1 e 2, galera. Então, assim, pensando pra galera que já é mais experiente, é muito difícil você jogar contra esses decks se não for uma pessoa que tá começando a jogar agora ou se for uma pessoa experiente, mas que tá com um deck totalmente galhofa. Então, é muito importante pra pessoa não se frustrar. Se você vai jogar contra alguém de nível 1 e 2, tente jogar com deck de nível 1 e 2. A partir disso, nós temos os decks de níveis 3 e 4. Os decks de níveis 3 e 4 eu chamaria de decks casuais. São decks que, apesar de serem muito fracos, muito fracos, ainda assim, eles têm um objetivo. Então, normalmente, você tem um deck que já tem uma condição de vitória, você tem um deck que tem umas cartas um pouco mais interativas, mas ainda não é um deck que, por exemplo, eu vou montar um deck de tribal de tritões. Pô, tribal de tritões é forte, né, Thiago? É, só que o meu é um monoblue que o objetivo é ganhar batendo. Ah, legal. E como é que você protege seus tritões? Ah, não tem muito o que proteger, não. Eu tenho uns counters ali perdidos e tal. Tá, e se o teu opponent fizer, sei lá, se o teu opponent estiver jogando de monogreen e fizer uns bichos gigantescos maiores do que os seus, como é que você vai remover a mesa dele? Ah, não tem muito como remover, não. Então, assim, os decks de níveis 3 e 4 são decks que são casuais, são um pouquinho melhores. Você sabe qual é a condição do seu deck. Então, por exemplo, lá, eu tenho... O meu deck de nível 3 e 4 é um deck da Karametra com bichos grandes. Então, beleza, você vai jogar com o deck verde e branco de bichos grandes. E é isso. Acabou. Não tem mais nada. Ponto. Final. É isso. Agora, quando você passa com o deck de nível 5 e 6, aí você já começa a entrar onde tem a maior parte dos decks de jogadores padrão, né? Hoje em dia, pelo menos, é o que eu mais assisto, mais vejo, mais jogo, mais encontro, são pessoas que vão do nível 5 ao nível 8. Eu acredito que essa seja a grande porção dos jogadores de Commander hoje em dia. O nível 5 e o nível 6, a gente já pode comparar eles com os decks pré-montados. Se você já jogou com um deck pré-montado de Commander, pelo menos nos últimos 2, 3 anos, você sabe que são decks bem montados, tem uma base de mana bem legal, normalmente tem uma curva de mana legal também e tem algumas condições de vitória. Só que, ainda assim, são decks que interagem muito pouco com os outros decks, você tem algumas formas de evitar que seu oponente ganhe, tem algumas formas de evitar que você morra muito rápido, mas ainda são decks, assim, que tem uma ou outra carta fora do tema, fora da sinergia, uma ou outra carta meio perdida. A base de mana também, que é algo muito importante, normalmente nos decks de 5 e 6, a base de mana, a maior parte dela vai entrar virada, você não tem uma base de mana muito bem estruturada pra você poder chegar e, por exemplo, ah, cara, o meu Commander custou uma azul, uma verde e uma preta, eu vou conseguir fazer ele na 3 90% das vezes. Não, normalmente no deck 5 e 6, você dificilmente vai fazer o teu comandante de 3 cores no torno 3. Então, tenham isso em vista, pensem nos commanders de níveis pré-montados, esses são os commanders aí de nível 5 e 6, são os commanders que têm uma base de mana legalzinha, têm uma curva de mana legalzinha, têm uma condição de vitória clara, eles querem ganhar, eles já têm uma propensão maior a ganhar o jogo, mas eles vão demorar muitos turnos, não é aquilo, tá, o meu comando é pré-montado, vai ganhar no torno 5, tá, se os meus 3 oponentes estão jogando comigo, sei lá, dormirem no meio do jogo, talvez eu consiga ganhar no torno 5, mas normalmente vai ganhar lá por turno 8, 9, 10, se as pessoas deixarem você jogar à vontade. E aí a gente passa para o nível 7 e 8, que já é aquele nível quase, quase competitivo, e o que que difere esses decks? Normalmente, o nível 7 e 8, você já tem uma preocupação muito maior na base de mana, ou seja, você tem uma base de mana super correta, super coerente, você tem, ah, eu tô jogando com deck Esper, três cores, branco, preto e azul, só que eu tenho 50% do deck é preto, 25 branco, 25 azul, então você tem uma base de mana onde 50% dela vai gerar um mana preto, e a outra metade vai gerar metade e metade, azul e branco, então você tem essa preocupação, você tem uma preocupação, de repente, de ir buscar os terrenos, você tem uma preocupação de ter, é, a consistência, então vamos supor que eu tô jogando com deck verde de ramp, então meu deck verde de ramp, ele vai ter 10 peças de ramp, 5 artefatos, 5 pedras de mana e 5 cartas que buscam, então, dos meus jogos, a cada 10 jogos, no 8, no turno 3, eu tô com 5 manas, eu quero fazer o meu comandante no turno 3, que o meu comandante custa 5, então um deck 7 e 8, normalmente, se você quer fazer um objetivo, você consegue fazer um objetivo na grande maioria das vezes, sabe, na grande maioria das vezes, então você tem uma base de mana boa, você tem uma curva de mana boa e você tem consistência, outra coisa muito importante desses decks é tutores, aqui é quando a gente começa a falar muito sobre tutorar cartas, o que é tutorar cartas? Quando você tem um plano de jogo, você quer ganhar daquela forma, o que você precisa? Você precisa daquelas cartas pra ganhar o jogo, então eu ganho o jogo com encantamento, então eu preciso daquele encantamento, só que é um encantamento em 99 cartas, como que eu faço? Eu vou botar várias cartas que buscam encantamento, buscam carta, buscam alguma coisa dentro do meu do meu deck, ou que manipulam o topo, então quando eu começo a pensar nesse nível de consistência, nesse nível de busca, é... Outra coisa, interação, cara, comandantes de meu sete nível, tem muitas interações, sabe aquelas disputas muito legais, tipo, teu oponente fez uma mágica que se ela resolver, ele ganha o jogo, aí você vai e, sei lá, countera a mágica dele, aí ele vai lá e countera a sua mágica, só que aquela mágica depende de uma permanente, aí teu outro, o outro jogador vai lá e destrói a permanente, então assim, começa a ter uma guerra de respostas, tipo o Munchkin, não sei se vocês já jogaram o Munchkin, mas é um dos meus card games favoritos, sabe aquele Munchkin quando a pessoa vai ganhar e aí todo mundo tira a carta até da alma, até do sovaco pra não deixar a pessoa ganhar, o Commander de nível sete, nível oito é mais ou menos isso, você tem muita interação, tem muita resposta, tem muito jogo assim, interativo, então, esses são pra mim os quatro principais níveis de Commander, os quatro principais categorias, a um e dois seria a categoria mais groselha, onde o objetivo definitivamente não é ganhar o jogo, o objetivo é você groselhar, tá, o nível três e quatro você já quer ganhar o jogo, mas você não tem uma forma eficaz de fazer isso, os jogos do nível três e quatro normalmente vão demorar muito mais do que os jogos do nível acima dele, então você vai ter um jogo aí longo, 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 e eu, na minha visão, eu não misturaria o um e dois com os outros, nunca, 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 os de três e quatro, eu jogaria no máximo, no máximo, com um pré-construído, no máximo e tal, e aí, esses dois níveis aqui, o seis, sete, oito, eu já acho que eles podem coexistir numa mesma mesa, e isso é o importante de vocês entenderem, galera, a ideia aqui não é você definir o nível do seu Commander e somente jogar com as pessoas que tem aquele nível, ah, meu Commander é nível sete, eu só vou jogar com pessoas de nível sete, não é isso, o objetivo aqui é você categorizar e deixar as mesas equilibradas, para que, novamente, ninguém saia frustrado do jogo, então você não vai pegar um cara de nível 3 e você e seus amigos nível 6, 7, 8, sabe, não vão fazer isso, porque o cara do nível 3 normalmente vai se frustrar, normalmente não vai conseguir jogar, então, basicamente, é isso, tá, e agora eu queria dar algumas dicas finais para vocês, a primeira delas é, cara, seja honesto, seja honesto, não tem porque você diminuir a avaliação do seu Commander só para você, às vezes, se sentir melhor ou só para ter mais chances de ganhar, gente, novamente, é Commander, Commander casual, a ideia aqui é se divertir, ganhar é legal, mas quando todo mundo se diverte, quando no fim da mesa, né, quando acaba o jogo e está todo mundo se sentindo bem, cara, isso é impagável, isso é impagável, outra coisa que eu daria de sugestão para vocês, tá, uma outra dica, se vocês têm poucos Commanders, tá, se vocês têm um ou dois, sei lá, um ou dois Commanders, é, faça um sideboard para ele, o que seria isso? Ah, Tiago, eu tenho, eu tenho, eu só tenho dois Commanders, um é nível 8, o outro mais ou menos um nível 7 ali, é um pouquinho pior, cara, se você tem muitos amigos que tem Commanders de nível 3, 4, 5, é, monta um sideboardzinho para tirar, sei lá, tira alguns tutores, tira algumas condições de vitória roubadas, assim, que você tenha, que você pode ganhar o jogo do nada, e bota outras cartinhas no lugar de Power Level um pouco mais baixo, sabe, que deixe seu deck um pouco mais inconsistente, assim, às vezes, você pode tirar um deck de nível 7 para o nível 5, saca, e aí você consegue jogar com os seus amigos sem ser muito opressor, sem ter um deck ridiculamente forte, ou então, algo que eu faço muito é, cara, monte Comanders de diferentes níveis, sabe, tem o Commander pré-montado, tem alguns aqui em casa, tem o Commander, sabe, do nível 7 e 8, tem um Commander de nível 3 e 4, sabe, tem um Commander de diferentes níveis, assim, você sempre vai conseguir jogar com qualquer pessoa, em qualquer nível de mesa, sabe, principalmente se você é uma pessoa que ama Commander e tá sempre, hoje não, né, hoje a gente tá, né, jogando muito à distância, mas, por exemplo, na época que a gente ia pra eventos, GP's e Magic Fest e lojas, às vezes a gente pode deparar com algum jogador, alguma jogadora novata, novo ali no jogo que tá com um Commander nada a ver, sabe, aí, ok, eu tenho esse meu Commander aqui que é pura groselha, pura diversão, que eu quase nunca tenho chance de jogar com ele, eu vou jogar coisa com esse Commander só pra me divertir, só pra groselhar, só pra conversar e conhecer pessoas novas, então tenha Commanders de níveis diferentes. Outra coisa importante que vocês terem em mente, o nível do seu Commander não quer dizer o nível da sua God Hand, às vezes você pode ter um Commander de nível 5, que, se você abrir a mão perfeita, você, sei lá, você comba no turno 2, 3, se você abrir a mão perfeita, só que, se você, a cada 30 jogos, em um jogo, em um jogo, você abre aquela mão perfeita, você não pode dizer que seu Commander é consistente, né, Commander consistente, normalmente, vamos falar sobre o Commander competitivo, que é de combo, e que o objetivo é combar na 2, ele vai combar a cada 10 jogos, 8, 9 vezes, ele vai combar na 2, isso é um Commander competitivo, isso é um Commander consistente, se o seu deck, a cada 30 jogos, comba nos 5 primeiros turnos, 1, 2, 3 vezes, não é tão, não é tão consistente assim, então, não quer dizer que ele seja um Commander competitivo, tá, o nível do Commander não é sobre a sua God Hand. e pra terminar, e pra terminar, galera, essa conversa aqui é muito sobre uma sugestão, não é uma regra, não é algo rígido, não é algo pragmático pra você chegar pros seus amigos e falar, ô meu amigo, vem cá, vamos fazer uma, vamos analisar esse Commander aí, vamos ver o Power Level dele, me diz aí, seu Commander comba, comba na 1, na 2, na 3, vamos, vamos, não é pra fazer um questionário, não é pra você ter uma coisa chata, saca, é simplesmente pra você ter uma ciência de como avaliar o seu próprio Commander e mais do que tudo, saber conversar, saber se comunicar, saber se a mesa que você tá entrando é apropriada pra aquele Commander ou não, então, mais do que tudo, converse, converse com seus amigos, converse com as pessoas novas que você tá conhecendo, converse com o pessoal da mesa que você vai jogar pra você saber qual é o nível, qual é a expectativa que eles têm em cima daquela mesa, só todo mundo com a expectativa de ser um jogo acirrado, um jogo mais disputado, beleza, se a galera tá com a vibe de não, a gente só quer groselhar, conversar, enfim, botar um monte de cartas na mesa e ficar zoando um ao outro, mano, é isso, é isso, é saber qual é a expectativa, as expectativas das outras pessoas que estão na mesa com você. Bem, esse aqui é mais um vídeo de Commander no canal, um vídeo que eu queria fazer já há um tempo porque a gente tá fazendo bastante Commander via Spell Table lá na twitch.tv barra diário planilta todo sábado com o pessoal lá do grupo dos subs da Twitch, o pessoal tá se divertindo bastante, mas o pessoal ainda pinta muita dúvida sobre como avaliar o deck, como analisar, e essa daqui é mais uma dica pra vocês. Se você tem alguma outra dica, alguma outra sugestão, alguma dúvida sobre esse sistema de avaliação de Commander, não esqueça de deixar seu comentário aí embaixo, vamos trocar uma ideia, eu gosto muito de trocar ideia com vocês, vocês já sabem. Se você gosta do Commander ou já joga há muito tempo ou tá começando a jogar agora e quer ver mais vídeos como esse, não deixe de se inscrever no canal pra você apoiar a gente pra poder não perder os próximos conteúdos e obviamente, se curtiram esse vídeo e querem ver mais vídeos desse tipo, deixem seu like aí que eu vou ficar muito feliz. Beleza? Então é isso, boas mesas de Commanders pra vocês, nos vemos no próximo vídeo e até lá, valeu!